Senhor presidente, senhores e senhores deputados, nós estamos numa pandemia há mais de quatro meses e eu acho que, diante de tanta tragédia na pandemia, uma coisa foi muito reveladora nela, foi a visibilidade dos pobres no nosso país, pois quando se colocou a renda emergencial, se viu que chegou até 90 milhões de pessoas às requisições, possivelmente estejam atendendo até 60 milhões de pessoas. O ministro Paulo Guedes queria dar 200 reais de ajuda e esse congresso acabou aprovando 600 reais e isso tem feito a diferença para o cidadão de baixa renda, o ambulante, o informal, o cidadão que não tem renda no nosso país, porque não tem emprego. Então, é fundamental que, a partir dessa ideia, não tenha só prorrogação, mas se pense numa renda mínima permanente. E é disso que nós estamos falando, é preciso que o Congresso Nacional cuide desta questão, de apresentar um projeto focado nos mais pobres, porque isso seria uma resposta para a distribuição de renda e para estimular a própria economia. Vou dar um exemplo, senhor presidente, que nós estamos pensando. Se nós atingirmos 200 bilhões de reais, ano, só o retorno econômico seria quase metade disso, 95 bilhões de reais, estimulando o comércio, a indústria, distribuindo renda. O trabalhador hoje só não está passando fome mais do que já estava por causa dos 600 reais. E é possível criar essa renda mínima, tratando de garantir que os que hoje acumulam muito, a taxação de lucros e dividendos, aumentar a CSLL, outras fontes, taxação de grandes fortunas, grandes mesmo, 50 bilhões de reais, nós podemos ter uma arrecadação que garanta muito melhores condições para a maioria da população. Então, essa renda tem que atingir, somado com o BPC, somado com a Bolsa Família, em torno de um salário mínimo, como uma renda mínima dentro da sociedade, independente da criação de empregos. Por isso que eu acho que nós devemos avançar nesse tipo de agenda para responder às demandas por igualdade e por justiça social no nosso país, senhor presidente. Muito obrigado.